Bom, a gente vai dar início, então, agora, ao segundo painel. Agora, então, vamos chamar aqui para o palco a representante e moderadora Samanta Machado, da Mondulis International, e a equipe de apoio Eduardo Silveira e Isabela Martins. Vem, Samanta. Passando o microfone agora, o cajado. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vocês tomaram café? Está todo mundo bem? Eu sei que cestou, não é? Opa, cestou. Vamos lá. Bom, pessoal, vou apresentar rapidinho a Mondulis. Vou me apresentar rapidinho a Mondulis. Quem conhece a Mondulis aqui? Nossa, como eu estou feliz! Cada ano que passa, melhora. Muito bom. Para quem não me conhece, eu sou a Samanta Machado. Eu sou gerente global de propriedade intelectual. Trabalho na Mondulis há quatro anos, um pouquinho mais de quatro anos. A Mondulis é a líder em snack do mundo. E eu vou passar um videozinho para falar um pouquinho, fala um pouco do momento da Mondulis e depois eu dou alguns outros detalhezinhos, está bom? Mães e bães de Mondulis Internacional, o líder do mundo do global snacking. O futuro nunca foi mais brilhante, gostei, saudade, 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 ou bolder. Nós estamos empurrando as fronteiras do que é possível, com questões, ideias e perspectivas. Nós estamos prontos para desistir. Nós estamos prontos para fazer o futuro de snacking around the world Com nós, você fazê-lo uníquely yours. Porque nós queremos você, como você está, levando em, conversando e desafiando seus limites. Com nós, você fazê-lo um mundo melhor. Ser global não é sobre ser grande, é sobre ser parte de algo maior do que você. A lugar onde o mundo é yours para proteger, como para aproveitar. A lugar onde os dias são feitos diferentes vozes, diferentes possibilidades, diferentes culturas, mas driven por o mesmo propósito. Empowering people to snack right. Com nós, você fazê-lo um pouco. Nós estamos prontos para se todas as oportunidades e nos atribuir para novos desafios. Amo o que nós fazemos, mas não nos atingimos muito bem. Com nós, você tem espaço para fazer uma diferença, para fazer mais, aprender mais e crescer mais. Fazê-lo com orgulho. Fazê-lo com orgulho. Fazê-lo com um mundo melhor. Fazê-lo com um mundo melhor. Fazê-lo com orgulho. Muito legal, não é? Esse vídeo é feito com imagens reais de dentro da companhia e de vários lugares do mundo. Então, a gente... Vocês puderam ver ali. A gente é uma empresa de sete anos, mas com marcas centenárias. Então, a gente é uma empresa bem diferenciada, porque a gente é uma spin-off da Kraft, mas quase como uma startup que já nasceu multinacional. Então, a gente vai falar um pouquinho disso. Algumas das marcas que a gente tem, algumas conhecidas aqui dentro do mercado brasileiro, é Lacta, Tang, Clube Social, Trident, Oreo, coisas que a gente gosta de fazer para vocês se estarem mais gostosinhos. Nós temos nove centros de pesquisa no mundo. Aqui no Brasil, o nosso centro de pesquisa fica aqui em Curitiba. Ele tem pessoas que trabalham nas nossas cinco categorias de produto. Então, é bebidas, biscoito, chocolate, balas e gomas e sobremesas. E eu gosto sempre de usar o exemplo de inovação que a Mondelez tem bem incorporado na sua cultura. Um dos nossos centros de pesquisa, que fica em Londres, ele fica dentro da Universidade de Reading. Então, a gente está dentro de uma universidade de fato. Algumas outras coisinhas que eu tenho para falar de inovação, eu tenho uma cola aqui. A gente lançou esse ano uma estratégia de inovação que a gente chama de Snack Futures. É o nosso novo hub de inovação para alavancar oportunidades de snacking ao redor do globo. Então, a gente trabalha o ecossistema com talentos internos e externos em três pilares integrados. Inventar, reinventar e investir. Então, mais para frente eu explico um pouquinho mais em detalhes. Eu trouxe uma... A gente se combinou, os panelistas aqui, a gente vai inovar um pouquinho também no nosso painel. Então, para começar, cada um que vai subir aqui vai responder uma pergunta. O que é inovação para a empresa? Então, como eu sou a primeira que estou aqui, o que é inovação para a Mondelez? Inovação para a Mondelez é conectar, interligar, colaborar, cooperar, é confiança, é muita ação. Muita confiança, muita ação, muita conexão e nada se faz sozinho. Tem uma coisinha que eu quero deixar para a gente discutir aqui durante o nosso painel. Muito se falou, nos dois dias, em inovar para clientes. A gente tem que ter o cliente no centro da nossa decisão. É ótimo que a gente tenha o nosso cliente final no centro da nossa decisão. Mas o quanto que também a gente não olha o nosso cliente interno. Porque a gente tem clientes internos na companhia. E para poder inovar para os nossos clientes externos, a gente tem que mudar alguns processos internos. Então, como as pessoas são agentes de mudança para inovação? Esse vai ser o tema, o mote do nosso painel. Tá bom? Bom, vamos lá. Então, eu vou chamar. A gente tem várias pessoas interessantes hoje. Ladies first. Eu vou chamar a Noga Simões, que é a gerente de inovação e marketing da Sink Technologies, para entender aqui para a gente. Boa tarde. Me sinto bastante honrada de estar aqui. Eu lembro que eu vinha nos eventos da empresa Júnior, na época que eu estava na graduação. Não faz tanto tempo assim. Não, mas já faz alguns anos. E eu vou contar para vocês um pouquinho de como que a gente tem inovado lá na Sink. E como que temos buscado essa inovação aberta com a academia, com as corporates, startups, enfim. Quem aqui conhece a Sink que ergue a mão? Olha, temos algumas pessoas. Bem bacana. A Sink é uma empresa curitibana, de 27 anos de história. E nós temos nos reinventado ano a ano, para que a gente consiga se manter competitivo e inovando cada vez mais. Então, nós temos projetos, tanto na América Latina, América do Norte, Europa Ocidental. E o que nós fazemos? Nós fazemos softwares customizados de missão crítica. Ou seja, a gente atende projetos, por exemplo, um consórcio aéreo, que desde, por exemplo, no aeroporto da China, quando vocês passam lá direto, o SmartPath, a gente que desenvolveu. Então, tudo que é missão crítica de softwares, a Sink desenvolve. Alguns dos nossos serviços, então, desde a concepção até a entrega de softwares, testes, alocação de otimizagens. Alguns dos nossos escritórios, então, aqui em Curitiba, Ponta Grossa. Em São Paulo, a gente fica lá no Distrito Fintech. A gente também tem uma parceria com o Distrito Spark, aqui em Curitiba. Aqui um pouquinho do nosso escritório. Uma coisa bacana, que nós tivemos uma surpresa boa esse ano, foi o Prêmio Nacional de Inovação. Nós ficamos entre as top 3 em gestão da inovação, que é um prêmio promovido pelo SEBRAE, pelo CNI. E também outros reconhecimentos. A gente também entrou no ranking das 100 mais inovadoras no uso de TI, com uma inovação interna blockchain que a gente desenvolveu. E como que a gente faz isso? A gente usa métodos como o Design Thinking e o Agile Scrum. O Agile nós utilizamos desde 2008. E o nosso mindset de inovação, então, primeiro, por mais que nós sejamos uma empresa de tecnologia, primeiro nós trabalhamos com a questão do problema. Então, a gente tem que ter um problema bem claro, uma necessidade real, para depois escolher a melhor tecnologia para nós aplicarmos caso a caso. E aí eu trouxe para vocês os nossos quatro pilares de inovação. Então, o SyncTech foi um programa que nós fizemos, com nove iniciativas para aprendizado e compartilhamento. O SyncLab para experimentações. E o SyncCafé para conexões internas. Isso tudo é linkado com as nossas conexões externas, junto à academia, corporates, e todo o ecossistema de startups. E isso tudo é o quê? O nosso intuito é assegurar que cada projeto, ou tudo que nós façamos, espelhe um projeto que tenha duradouro, seja duradouro com os nossos clientes internos e externos. Então, é dessa forma que nós temos feito inovação. Ok? Obrigada. O que é inovar para a Sync Technologies? De encontro com essa questão do nosso tripé, então, inovar para nós é uma questão de alicerce cultural, somado à questão de conexões, tanto externas quanto internas. E isso resulta em negócios diretos ou indiretos para a companhia. Obrigada. Eu chamo agora ao palco o Daniel Lange, líder de inovação na Bosch. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Para mim também é um super prazer estar aqui. Eu me graduei em administração aqui na Federal, faz algum tempinho, mais do que a Noga, com certeza. Também fiz MBA por aqui, então, eu fico muito feliz em voltar e me sinto em casa. Eu vou compartilhar um pouco sobre como a gente está trabalhando inovação na Bosch e a nossa jornada de transformação que a gente está vivendo na Bosch aqui em Curitiba. Deixa eu só me encontrar aqui com o passador de slide. Então, a Bosch é uma empresa global, ela tem 130 anos de história. Começou lá no sul da Alemanha com o Robert Bosch. Antes de terem esses termos bonitos de startup, por exemplo, ele já tinha uma startup. Ele era um grande inventor, ele desenvolveu várias inovações quando o automóvel estava sendo criado lá, bem no início, e ele entregava a tecnologia dele de bicicleta. Então, ele era uma pessoa muito empreendedora e ele construiu uma empresa internacional que está presente em mais de 100 países, a partir desse DNA empreendedor que ele trouxe para a empresa desde o início. A Bosch está presente em mais de 100 países, como eu falei, 280 plantas de manufatura, mais de 100 localidades de engenharia, e tem em torno de 400 mil pessoas que trabalham para desenvolver tecnologia para a vida. Então, uma das principais missões, razões de existir da Bosch é desenvolver tecnologia para a vida. A Bosch atua em diversos setores de... Opa! Diversos setores. O principal deles é o setor da mobilidade. Me perdi, Kiko Passador. É o da mobilidade. Então, são componentes automotivos. Já desenvolveu muita tecnologia, por exemplo, o próprio freio ABS nos carros. A Bosch desenvolveu, já tem muitas décadas que isso está disponível lá na Europa. Aqui no Brasil é uma coisa um pouco mais recente. Por exemplo, aqui no Brasil a gente desenvolveu o sistema Flex, que permite que a gente decida se a gente quer usar álcool ou gasolina, e mais uma série de outras tecnologias que contribuem para a qualidade de vida das pessoas em todos esses setores aqui. Aqui em Curitiba, a gente está desde a década de 70, e o nosso foco, desde lá do início, é desenvolver e produzir sistemas de injeção diesel. Então, bombas injetoras, injetores, bicos. Mas o que aconteceu é que, de alguns anos para cá, ficou muito claro que o futuro da Bosch não vai estar nesses negócios que a gente tem hoje. O mundo está mudando com muita velocidade. A gente já sentiu um baque muito grande, também pela crise econômica que a região vem vivendo. E, nos últimos anos, a gente viu o nosso volume de produção cair bruscamente. E aí a nossa decisão foi que a gente iria construir um novo futuro, mas não esperar que alguém venha decidir por nós que o futuro vai ser esse. A gente se uniu como organização e decidiu desenhar uma nova estratégia e alavancar novos negócios com muita iniciativa e autonomia. E o caminho que a gente usou para fazer isso foi a transformação através das pessoas. Então, a gente convidou, literalmente, 100% dos colaboradores para desenhar e executar uma nova estratégia. E criar negócios que vão além dessa área de atuação que a gente tem dos sistemas de injeção diesel. E aí, a partir disso, a gente, com muita tentativa e erro e aprendizado, fazendo, colocando a mão na massa, a gente criou a nossa própria abordagem para a inovação. e, basicamente, ela está centrada em uma abordagem de intraempreendedorismo. Então, a gente convida todos os colaboradores a gerarem ideias, a gente forma startups internas com pessoas de áreas diferentes, e elas colocam a mão na massa para ir a campo, fazer centenas de entrevistas, e, baseado na visão do mercado, do usuário, testar se a nossa solução é uma boa solução ou não, inteirar várias vezes até chegar em uma solução que realmente melhore a vida do usuário, das pessoas no final desse processo. No painel, eu vou falar mais sobre isso. Mas, basicamente, a gente encontrou uma forma... Não? Oi? Acho que não era para eu virar para lá. Mas, basicamente, a gente encontrou uma forma de gerar e testar ideias continuamente. A gente encontrou uma forma de gerar e testar ideias continuamente. Então, a gente não faz isso como um evento. Isso é o nosso dia a dia. O tempo todo, a gente está gerando novas ideias para novos negócios, e a gente está testando isso de uma forma rápida e barata. E a gente também criou uma nova abordagem de gestão da inovação que tem um cuidado muito grande para que a empresa não fique presa nas suas soluções atuais. Sempre esteja olhando à frente, pensando em soluções que são adjacentes e disruptivas, e que vão garantir um futuro por muitos anos, e não só melhorar um pouco daquilo que a gente faz nesse momento. E o DNA do que a gente está fazendo lá é o engajamento das pessoas. Então, realmente, envolver os colaboradores, envolver muitos parceiros através da inovação aberta para fazer esses novos negócios acontecerem. Eu vou falar mais sobre isso no nosso painel. Respondendo à pergunta, inovação para a Bosch é criar algo novo que tem um impacto real na vida das pessoas, que melhora a vida das pessoas de verdade. Seja salvando vidas, como o ABS faz, seja dando a escolha de que combustível você vai usar, como no caso do Flex, ou seja tecnologia predial, IoT, que faz com que você tenha mais conforto na sua casa. Então, tem que ser algo que chega no mundo real e melhora a vida das pessoas. Obrigado, gente. Muito bem. Então, agora eu chamo ao palco o Giovanni Riva, Employer Branding da Pipeline. Alô? Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Bom, prazer também estar aqui. Acho que eu sou o representante da empresa mais jovem do painel. Então, vou passar uma visão um pouquinho diferente do que o pessoal já passou por aqui. Eu estou no PaiFai há quase quatro anos. Eu entrei na empresa para começar a área de vendas. Na verdade, minha carreira inteira foi trabalhando com vendas. E há mais ou menos uns dois meses, eu decidi encarar um desafio novo de começar uma área que agora ela se traduz muito mais no projeto, mas que a ideia é tornar isso muito maior, que é o Employer Branding do PaiFai, para que a gente possa tornar cada vez mais uma empresa, enfim, desejada e que tenha cada vez mais relevância, principalmente para os jovens que estão começando o mercado de trabalho. Bom, vou começar já com a pergunta. Inovar para o PaiFai é empoderar. Empoderar pessoas. E daí, na minha fala, eu vou contar um pouco da história da empresa e eu quero mostrar um pouco do como a gente tem feito isso. Beleza? Primeiro de tudo... Primeiro de tudo, o PaiFai é uma empresa que começou em 2015. A gente é bem novo. E ela saiu da cabeça de um cara chamado Alessio, que é aqui do Federal, inclusive. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar. O Alessio trabalhava, fundou uma startup chamada Acesso Zero, vendeu essa startup e no meio do caminho ele descobriu que existiam aquelas tais dores do crescimento. E basicamente o que é? Você, da forma como você faz hoje, você não vai conseguir chegar nos seus objetivos amanhã. Dores ligadas a processos em geral. Essa foi a primeira experiência que ele teve empreendendo. E a segunda experiência que ele teve foi em uma empresa de consultoria. E daí ele foi para Israel prestar um serviço para uma empresa de lá. E imagino que para alguns de vocês isso seja novidade, para alguns não. Israel é um grande polo tecnológico. Tem muitas das tecnologias que foram criadas lá que a gente usa até hoje. Por exemplo, o Waze. Legal. Então, lá em Israel, ele conversando com uma pessoa desse meio, ele perguntou, poxa, não, meio de tecnologia, ele perguntou, poxa, como é que vocês aqui em Israel conseguem ter tecnologias tão novas, disruptivas, que competem pelo mercado junto com os americanos? E essa pessoa respondeu, olha, por uma característica muito demográfica do país, a gente não tem tanto recurso natural, a gente está em guerra com todos os nossos vizinhos, praticamente, e a gente tem uma população que metade trabalha para o governo e metade trabalha para o exército. Então, a gente tem que fazer algo que as pessoas de fora vão comprar. O Alessio já tinha a ideia de montar uma empresa novamente. Com esse insight, ele falou o seguinte para ele mesmo. Quando eu for empreender novamente, eu vou montar o software em inglês. Essa foi a grande ideia. E voltou para o Brasil, começou a construir o projeto, a gente passou de uma aceleração no Vale do Silício, as coisas foram acontecendo e a gente recebeu apoio de alguns investidores para começar o negócio aqui no Brasil. E eu prometi que eu ia falar um pouco do como. Então, acho que um dos primeiros comos que a gente tem como inovar é agir localmente, mas pensar globalmente. Uma das grandes inovações que a gente teve é bem simples e a nossa mãe fala desde que a gente tem seis anos de idade, que é fale inglês. Super simples. Então, o software foi lançado em inglês, a gente começou a comercializar as coisas que foram dando certo, e a gente foi contratando mais e mais e mais até que o espaço onde a gente estava não dava mais conta. E a gente foi para um escritório que fica aqui no Juvevê. Nessa época, nós tínhamos uma dificuldade, um gargalo, que era o quê? Pessoas. E uma grande dificuldade de encontrar gente que tinha experiência no mercado de SaaS, que é a nossa indústria, que também pudesse, enfim, vender o produto, a demanda era comercial e que, ao mesmo tempo, preservasse a nossa cultura. O que a gente fez? A gente pensou, bom, vamos inovar, vamos criar um programa de trainee para que pessoas que são novas no mercado possam aprender aqui dentro, se formar aqui dentro, e assim a gente vai poder dar continuidade para o negócio. Então, a segunda forma de inovar, o segundo como, é pessoas. Você não consegue inovar sem pessoas ainda. É um dos desafios que a gente tem hoje em RH, onde o PaiFai compete, por exemplo, com a Bosch, que não tem nada a ver, aparentemente, é talentos, não pessoas. A criatividade das pessoas é a coisa mais importante do mundo. E esse é o programa do PaiFai Young Guns, que vocês estão vendo ali. O time foi crescendo, as coisas foram acontecendo, o PaiFai cresceu, a gente aumentou nossa receita em três vezes no ano passado, e chegou atualmente a 210 funcionários e mudou a nossa logo. muita coisa aconteceu nesse meio, fica até chato se eu for contar, e a história parece muito divertida. Agora que a gente passou quatro anos e as coisas foram dando certo, parece que foi fácil. Mas daí vem um novo como que eu queria passar para vocês. Inovar depende de muito bom humor, porque não é sempre que dá certo. Então, a maioria das coisas que a gente faz lá, elas dão errado, na verdade. Então, inovar é muita resiliência, é você ter muito sangue frio. e saber que o teu plano está errado. Assume isso desde o começo. Eu tenho a melhor ideia do mundo, mas tenho certeza que essa ideia está errada. E quando eu for desenvolver ela, eu vou descobrir um jeito novo de fazer. Então, esse é um outro como que a gente tem. Hoje, nosso time tem, como eu falei, 210 pessoas, e eu deixei isso aqui por último de propósito, porque, para mim, o que o PaiFai faz, no estágio, por isso mesmo, que a gente está, é talvez o menos importante. Para quem não conhece PaiFai, nós somos uma startup também fundada em Curitiba, nós desenvolvemos um software de gestão de processos em nuvem. Quando eu tento explicar isso para minha mãe, imagina o tamanho do baralho que dá na cabeça dela. Então, é isso que a gente faz. E por que eu falei empoderar no começo? Porque a nossa solução, ela permite que qualquer gestor de qualquer negócio, de qualquer indústria, possa gerenciar o seu negócio, de implementar o seu próprio software sem a ajuda da área de TI e sem a habilidade de programar, o que faz com que ele tenha muita independência, para que ele possa ter muita agilidade e para ele possa inovar na mesma velocidade que a empresa dele está pedindo. É isso que algumas empresas hoje fazem, por exemplo, Santander, IBM, Volvo, Capgemini, enfim, alguns dos nossos clientes. E talvez esse seja o último como, que é você não ter medo. porque quando a gente começou era impossível pensar que um dia a gente ia estar aqui, falando do lado de empresas como o Nubank, como a SYNC, como a Bosch e com clientes aí que, enfim, já inovaram muito mais que a gente. É basicamente isso. Então, agora eu trago ao palco o nosso último panelista, que é o Rodrigo Iannuzzi, é assim que fala o seu nome? Que é o Product Manager in Customer Experience da Nubank. Boa tarde, pessoal. Para mim é uma honra também estar aqui falando em nome do Nubank para vocês. Queria começar apresentando um pouco o Nubank, mas antes de apresentar o Nubank, deixa eu perguntar quem aqui é cliente do Nubank? Levanta a mão. Show. Top. Estou muito feliz. Ontem eu estava aqui, a gente fez uma sessão de carreira e aí no final da apresentação eu estava falando com um aluno, aqui estudante, e ele falou, não, eu já indiquei o Nubank para um monte de gente. E eu falei, mas quantos? Porque agora tem no aplicativo, você consegue ver quantas pessoas que você indicou viraram clientes. Ele, ah, não sei, deixa eu olhar aqui. Aí eu fui olhar com ele, 84. Falei, nossa, meu Deus, bem mais que eu mesmo. E, óbvio que a gente deu vários brindes para ele, para que é um cliente assim, é promoter com todos os pés possíveis do NPS. Mas, então, contando um pouquinho da história do Nubank, a gente, eu não sei usar também, espera aí. Não, não é isso, é isso aqui. Ah, pronto, aprendi. O Nubank surgiu há seis anos atrás, com o objetivo de eliminar a complexidade para empoderar as pessoas, principalmente no que está relacionado com a vida financeira delas. A gente sabe que esse caminho é muito longo, a gente, a gente só passou por uma parte disso, a gente está bem no comecinho disso, mas a gente já conseguiu alguns, alguns marcos importantes. a gente, nossa, não sei usar isso mesmo. Ah, agora foi. A gente já tem 15 milhões de clientes no Brasil, a gente foi eleito a empresa mais inovadora da América Latina pela Fast Company, o melhor banco do Brasil pela Forbes, e o primeiro decacórnio brasileiro, para quem não sabe o que é decacórnio, é dez vezes unicórnio, uma empresa que está avaliada em mais de 10 bilhões de dólares, que é algo que dá muito orgulho para a gente. E como é que a gente pensa nisso? Como é que a gente faz com que essa empresa que foi considerada a empresa mais inovadora da América Latina, como é que a gente faz com que a gente continue assim e continue cada vez mais avançando na nossa trajetória? E a gente tem essa engrenagem que é o que a gente usa internamente. Tudo começa com uma cultura incrível, e, a partir de uma cultura incrível, a ideia é atrair pessoas incríveis. E pessoas incríveis criam produtos incríveis que vão atrair cada vez mais clientes. E a roda fica girando. Mais clientes, faz com que a empresa esteja mais em destaque, continue crescendo, continue pegando mais investimento, atrai mais pessoas, criam mais produtos. Essa é a ideia. Muito mais difícil fazer do que colocar num slide como esse aqui. mas, quando a gente vê no dia a dia, para mim, tem dois pontos importantes que estão nesse slide aqui, que é a base do que eu considero importante para a inovação. Que um é ter o foco no cliente. A gente tem no Nubank um valor que é a gente quer que os clientes nos amem fanaticamente. Então, são palavras bem fortes. Amar e fanaticamente. E aí, quando eu vejo alguém que indicou para 84 pessoas com sucesso, esse é um cara que ama fanaticamente. E fazer com que isso esteja em grande escala é muito difícil. Mas, obviamente, a gente vai aumentando o dia a dia. E o outro ponto é como a gente se estrutura. Para mim, a estrutura, o design organizacional, vamos usar a palavra mais técnica, é muito importante para viabilizar essa inovação. Então, parte de você ter times multidisciplinares, de você ter uma cultura de colaboração e não competição dentro da empresa, porque é só com colaboração que você vai conseguir que a empresa inteira avance junto e não que você prove que a sua área é melhor do que a área do lado. E autonomia. Quando eu entrei no Bank, eu não entrei no Bank há muito tempo, eu não estou durante toda essa história, eu entrei há um pouco mais de seis meses, mas uma das principais dúvidas que eu tinha vindo de fora, eu já tinha trabalhado em outras startups, é, cara, como é que consegue manter uma cultura de autonomia ou autonomia no dia a dia em uma empresa que agora tem dois mil funcionários? e tudo parte de você dar autonomia para cada time. Quando você olha de dentro, assim, não parece tão difícil, é contra-intuitivo para quem está acostumado com empresas maiores, mas não é tão complexo, porque cada time tem um tamanho, tem os squads que podem ter 10, 15, 20 pessoas, mas se você der autonomia para esses squads, eles vão tomar decisões dentro daquele escopo dele e vão ter o ônus e o bônus dessas decisões. E aí você consegue que a cadeia de decisão aconteça rápido, não precisa de uma aprovação que vai acontecer em um comitê daqui a um mês e meio. Aquele time está lá, ele tem todos os perfis ali dentro, então, uma coisa que é bem interessante no Nubank, é, acho que a ideia dos squads já é bem comum em empresas de tecnologia, mas muitas vezes ela fica ali só nos três primeiros papéis, gerente de produto, o designer, barra UX e os engenheiros. Mas no Nubank a gente expande isso para todos os perfis, então, tem pessoas de marketing, tem pessoas de BI dentro do time, tem a própria equipe de atendimento que são os Xpears, então, a gente está começando, está testando um produto que é a nossa conta PJ e o time que cuida disso tem as pessoas de atendimento que tiram a dúvida no chat de quem está com dúvida sobre o produto. Então, todos os perfis estão ali dentro e isso cria uma riqueza de discussão muito grande e muito benéfica para que o produto continue avançando. E para eu puxar um pouquinho a sardinha para a área que eu sou, que eu estou, que eu sou Product Manager de Customer Experience, essa semana a gente ganhou o prêmio da Época Negócios, reclame aqui como o melhor atendimento na categoria bancos e cartões digitais e o melhor atendimento geral em todas as categorias. Então, algo que nos orgulha muito. E, respondendo a pergunta, o que é inovação? Primeiro, deixa eu contar o que faz um Product Manager de Customer Experience, porque eu acho que várias pessoas devem ter essa dúvida. Mas, como gerente de produto, meu papel é cuidar do produto, obviamente, mas, assim, um produto em termos do sistema que tanto as pessoas utilizam, os clientes finais utilizam para tirar dúvidas com o Nubank, ou chat para você entrar em contato com o atendimento do Nubank, quanto o que os nossos experts, que são as nossas pessoas que fazem o atendimento, usam para acessar as informações de um cliente, para responder esse chat. Então, a gente provê, meu time provê, as ferramentas que viabilizam o atendimento de sucesso para os dois lados. E, respondendo a pergunta, o que é inovação para a gente? Acho que eu vou falar, esse eu vou falar em meu nome, e não o nome diretamente do Nubank, mas, para mim, é criar valor de uma forma única. E criar valor para o seu cliente final. E isso pode ser de várias formas. Só pegar o exemplo lá do Customer Experience do Nubank, pode ser pela tecnologia, que acaba com o que a gente associa mentalmente, e pode ser coisas simples, mas que tecnologicamente não são tão fáceis, como, por exemplo, se você entrar no chat do Nubank e começar a digitar lá, você não precisa dizer sobre qual assunto que você está tratando, mas você vai digitar lá uma mensagem, a gente vai identificar que você está falando, por exemplo, do Rewards, que é o nosso programa de fidelidade, e essa mensagem vai automaticamente para o grupo que atende especificamente esses casos. E aí, não precisa entrar e cair para uma pessoa que vai centralizar e depois vai transferir a sua mensagem para outra pessoa. O atendimento já vai automaticamente para quem trata aquilo. Simples para quem vê de fora, difícil de implementar na prática, a gente entender a science, fazendo modelos para que isso aconteça, mas é uma inovação de tecnologia. Mas pode ser inovação de processo, que é, por exemplo, a gente ser humanizado e o nosso atendimento se adequar a cada tipo de pessoa. Tem pessoa que gosta de ficar conversando por vários minutos no chat e a gente se adapta a esse tipo de pessoa e conversa com ela e, à medida que a pessoa vai dando mais espaço, a gente vai pegando mais informações sobre a vida pessoal dela e como a gente pode ajudar, até pessoas que estão na correria do dia de trabalho mandam uma mensagem e só quer resolver o problema e a gente resolve super rápido e segue. Então, isso é inovação para a gente. Belezinha. Nossa, é inspirador. Primeira coisa que me passou pela cabeça aqui, Giovanni, quando você falou que a sua mãe não entende o que você faz, eu acho que já é um primeiro indício que a gente já está inovando, porque a minha mãe também não entende o que eu faço, ela não entende o que o meu irmão faz, ela só fala assim, ah, eles só ficam o dia inteiro no telefone falando de um monte de coisa que eu não entendo. Então, eu acho que deve ser difícil para todo mundo aqui explicar o que a gente faz para os nossos pais, que vieram de uma geração que tem uma relação com o trabalho muito diferente do que a gente tem hoje. Então, acho que esse já é um primeiro indício. O quanto que a sociedade já mudou a ponto de cada um de nós aqui termos profissões que não existiam aqui na verdade. Então, isso já é algo que traz para a gente dar um painel só de debate para isso. Bom, só para avisar aqui, eu vou ficar checando meu celular e não porque eu sou sem educação, mas é porque as pessoas estão me mandando as perguntas da plateia via WhatsApp. O que a gente vai fazer? A gente preparou um pool de perguntas, vocês vão mandando as perguntas de vocês e aí eu vou revisando de tempos em tempos e vou colocando as perguntas da plateia no painel. Beleza? Mas a gente começou o painel conceituando o que é inovação para cada uma das empresas. Uma das coisas que mais me chamou atenção é que todo mundo colocou ações. Todo mundo falou empoderar, conectar, inovação através de pessoas e estratégias, ou seja, você precisa de pessoas para fazer a sua inovação, você criar valor de uma forma única. então não se faz inovação sentado numa cadeira trancada num laboratório. Apesar de você ter todo o conhecimento técnico para criar coisas, essas coisas criadas precisam chegar ao mercado para serem inovadoras. Eu acho que essa foi uma primeira conclusão. Para dar sequência na nossa discussão, a segunda pergunta é a clássica. cada um aqui tem um perfil muito diferenciado de empresa, mas expliquem para a gente quais são os desafios para inovar. A gente sabe que tem muito suor, muita lágrima, muito erro por trás da inovação, muito risco, mas hoje se vocês pensarem no ambiente que cada um opera, quais são os principais desafios que a gente enfrenta para inovar? É livre, qualquer um pode começar. Então, com relação aos desafios, quando ela fez 25 anos de história, ela entrou numa crise de meia-idade, de identidade organizacional, no seguinte aspecto. Boom de startups, boom de tecnologias, IoT, blockchain, nossos diretores estavam lá no Gartner em Orlando, enfim, falaram, nossa, será que a gente sabe que se os nossos profissionais estão aprendendo num ritmo em que a gente consiga levar e continuar levando tecnologia de ponta para os nossos clientes? E aí, todo mundo parou e pensou, como que a gente faz para se manter competitivo ou como que a gente faz para não perder os nossos talentos? A gente começou a perder muitos profissionais para fora do Brasil, então, indo para o Canadá, Europa, enfim, e aí a gente começou a refletir, porque, enfim, os resultados estavam ok, mas se continuasse naquela atuada, ia ser um naufrágio. Então, aí, os desafios foram como se reinventar, ter várias fases de reinvenção. Então, até quando a gente observa a história da companhia, no início, a gente automatizava os processos, depois a gente foi lá e começou a levar a internet para os primeiros internet bancos, depois a gente começou a levar machine learning, IoT, enfim, e mais recentemente a gente tem vindo numa atuada de transformações digitais para os nossos clientes. Então, assim, os desafios, eles vão desde o mindset de inovação, porque aconteceu de a gente criar, igual ao painel anterior, uma caixa lá de, chamada Inova, enfim, um programa, e as pessoas, elas davam ideias, sugestões do próprio ambiente, assim, mas não tinha-se uma clareza do que era inovação. Então, isso era um desafio, trazer uma clareza do que é inovação, do que é, por exemplo, por mais que nós estejamos em uma empresa de tecnologia, como que a gente traz o mindset de resolver, de fato, o problema em todos os níveis. Outros desafios são com relação a talentos também, porque, por exemplo, pessoas que querem morar fora do Brasil, hoje a gente tem um escritório lá em Miami, mas, por exemplo, se elas têm esse plano de vida, enfim, elas vão, às vezes, ficar cinco anos na empresa, enfim, mas elas vão pegar a mala dela e vão para outro país. Então, como que a gente continua se tornando atrativo, retendo os nossos talentos e continuar inovando nas mais diversas fases. Então, o desafio é continuar se mantendo competitivo em meio a um cenário que a gente não concorre mais com empresas de tecnologia, a gente concorre com startups, empresas que, às vezes, a gente nem conhece mais, a gente ouve falar, olha, esse é um competidor novo e, às vezes, a gente nem, a cada semana, surgem novos. Então, é bem desafio de mindset nesses tripés. Nossa, é super legal o que você colocou, porque, geralmente, quando a gente vê a discussão em relação à competitividade, a gente vê uma empresa versus a outra, mas são raras as empresas que olham a competitividade no sentido de reter os talentos. Então, para eu continuar a inovar, se eu reconheço que para continuar a inovar eu preciso das pessoas, o que eu estou fazendo eternamente para reter esses talentos? Muito legal a experiência de vocês. Alguém mais? Do meu lado, para mim, o grande desafio para inovar hoje em dia é quebrar silos. E aí, se a gente pensa em uma grande organização como a Bosch, é quebrar silo dentro de casa, porque a empresa, esses dias eu li um artigo muito interessante do Steve Blank, que ele diz que toda grande empresa já foi um dia uma startup, já foi totalmente orientada para o cliente, já foi enxuta, já foi ágil e fez as coisas acontecerem. Mas, à medida que ela foi crescendo, ela foi se preocupando cada vez mais com os processos, com as políticas, com a segurança e chegou um dia que ela praticamente esqueceu que tinha um cliente lá na ponta e ela trabalha mais em prol de alimentar a sua própria organização. E aí, com isso, ela construiu silos muito fortes, são departamentos com objetivos separados, com agendas e unidades de negócio diferentes. Tudo foi pensado para conseguir alimentar uma estratégia que ela desenhou lá atrás, para um determinado produto, para uma determinada região. E, no momento que a gente está vivendo hoje, a velocidade com que o mundo se move, as organizações que não conseguirem realmente implodir esses silos, elas não vão sobreviver. Isso já está acontecendo. Mas mudar isso não é nada simples. É uma mudança muito profunda, organizacional e, principalmente, cultural. A cultura da organização tem que mudar. Você tem que criar uma cultura que seja muito mais favorável à inovação. Então, para mim, esses são os primeiros silos que a gente tem que quebrar dentro de casa. Para a gente voltar a ter times autônomos, multidisciplinares, que estão orientados para gerar melhor solução para o cliente e consigam se adaptar com a velocidade que o mercado precisa e que as startups conseguem, mas na grande empresa é um desafio muito grande por causa desses silos. E o segundo silo, que para mim não vale só para a grande empresa, é o silo das organizações, de querer resolver tudo sozinho. E isso é muito fácil para um gigante como a Bosch. A primeira pergunta é sempre, você tem certeza que isso já não foi feito lá na Alemanha? Você tem certeza que alguém nos Estados Unidos já não tentou isso? Por que você não liga para a Ásia? A primeira pergunta é sempre, provavelmente, a gente já tem isso dentro de casa. e a gente brinca que é a síndrome do not invented here. Eu quero tudo dentro de casa, quero fazer eu sozinho porque o que é meu é bom. E não é assim. Também acredito que no momento que a gente está, as grandes inovações elas nascem de redes de parceiros. Criar ecossistemas, criar soluções que estão muito mais no relacionamento entre diferentes organizações, empresas, startups, universidades. e na grande empresa isso não é fácil, mas de maneira geral eu acho que no Brasil a gente não é bom nisso também. Em gerar redes de colaboração entre empresas, universidades e startups. Eu tive a oportunidade de visitar Israel também, recentemente, e eu senti que eles encontraram uma fórmula impressionante de como fazer isso. De realmente ter todas as organizações cooperando para criar novas soluções com velocidade e que sejam boas para um grupo e não para uma organização. Então, para mim, esse é o grande desafio. É quebrar silo dentro da empresa e entre as organizações. É isso. De fato, é um desafio mesmo. Quando você estava falando, eu me vi também. Imagina, a Mondelez, ela nasceu de uma empresa que comprou várias outras empresas e aí ela olhou e falou, temos muitas coisas, vamos nos separar. E aí, viramos a maior empresa de snack do mundo. Então, para completar esse ciclo todo, a gente está tendo, a gente tem que levar produtos para o consumidor ao mesmo tempo que a gente cria a nossa própria cultura de inovação. E aí, toda essa busca interna, ela também se torna muito dolorosa, porque a gente também tem as mesmas perguntas. Tem certeza que a gente já não fez isso? Você já falou com fulano de tal? Aí você vai falar com fulano de tal e o cara falou, não, quem fez isso está lá na Kraft, não está mais na Mondelez. Ou então, não, o cara já aposentou. E não tem nada de ruim em você procurar orientações técnicas de quem já tentou fazer algo. Mas também, você não pode esquecer que a sua dor, muitas das vezes, ela é local, ela não é global. E numa multinacional, às vezes, a gente tenta ser muito global e pouco local. Então, a gente tem um pouco dessa dicotomia que a gente tem que trabalhar. E assim, o quanto também que, mesmo sendo global, a gente não consegue levar um pouco do nosso ecossistema nacional para fora. Tem muita coisa que o Brasil faz muito legal para os gringos que não conseguem fazer. E é a nossa parte como profissional dentro de uma multinacional evidenciar isso. Quando você falou de Israel, Israel é um excelente exemplo. Eu nunca fui lá, pretendo um dia ter a oportunidade de ir, mas eu escutei isso de um dos líderes da Mondulis. A gente está bem. Toda semana tem gente da Mondulis lá. E uma das conclusões que esse cara falou para a gente é assim, é fantástico o ambiente porque eles entenderam que eles são bons idealizadores. Não necessariamente eles vão colocar as ideias dele para a prática, mas eles sabem se conectar com quem vai. Então, saber o que você é bom também é um desafio a ser vencido. Quem mais? Eu posso complementar porque acho que o Nubank está do outro lado dessa história, que é a gente está crescendo super rápido em número de pessoas, em localidades, agora está muito escritório no México, na Argentina, e a gente pensa assim, putz, como é que a gente mantém essa cultura de inovação que vem desde o começo? E, obviamente, a gente faz várias coisas para tentar focar em manter isso. Acho que vai desde o recrutamento, começa tudo, começa com o recrutamento das pessoas. Então, a gente precisa se preocupar em trazer pessoas que tenham um fit. A gente está, agora não está usando tão cultural fit, a gente tem usado mais cultural addition, porque, às vezes, é interessante a gente trazer pessoas que pensem de uma forma diferente, mas dentro dos mesmos princípios, mas um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Então, a gente tem trazido mais gente de outros países, mesmo aqueles que a gente não tem operação para dentro do Nubank para trazer diversidade. Então, vai desde o recrutamento, o treinamento, e vai muito na parte que eu falei do design organizacional. com a empresa ficando maior, esse modelo fica cada vez mais desafiador. Como é que a gente consegue ter times? E aí, o ponto dos outros países, que acho que é a realidade de vocês, é um pouco complicado. Porque, tipo, beleza, a gente tem um time no México, e a gente sabe, no nosso caso, pelo menos, que o produto vai ser bem diferente lá. Porque a forma como um mexicano usa o cartão de crédito é bem diferente do brasileiro. A forma como um argentino usa uma conta é bem diferente. as contas já são em duas moedas por causa da volatilidade de câmbio deles, por exemplo. Então, o produto precisa ser muito local. E como é que a gente replica essa cultura? A gente tem mandado pessoas do Brasil para os novos países para fazer isso. A gente faz um modelo que garante bastante autonomia para os escritórios locais. A gente não quer que as decisões sejam dependentes do Brasil. Mas isso é trabalho em progress. Estamos começando e vamos ver como é que isso vai avançar. Mas essa é uma preocupação para todas as startups. O MultiFi tem essa mesma preocupação de como cresce mantendo a cultura do que do que foi criada. Boa. Bom, para mim, acho que tem três principais pontos. O primeiro ponto para mim ele se chama cultura do sim. É basicamente, meu, por que não, sabe? E a minha jornada do PipePi, assim, eu sou o funcionário número 11 do PipePi. E na minha jornada até hoje eu vi vários estágios de amadurecimento diferentes nas áreas. Posso garantir para vocês que era muito mais fácil a gente falar sim para as coisas do que é hoje. E daí quando eu ouço o pessoal da Boa e falo, pô, a gente tem que quebrar silos, eu vejo que naturalmente, querendo ou não, a gente passa por um ciclo de estabelecer processos, engessar algumas coisas, porque infelizmente é necessário fazer essas coisas, porque senão a tua organização não vai para frente. Então, para mim, e muita gente acha que PipePi não, startups é puf, cachorro, cara, você tem que ter muita inovação, tem, só que você tem que ter muita disciplina. Infelizmente a gente encontra cenários que hoje a gente pensa, meu, será que a gente vai fazer isso? Será? Pô, antigamente, cadê aquele jovem que estava no nosso corpo desde o começo, sabe? A gente com o tempo, infelizmente, vai perdendo isso, porque a cobrança vai ficando cada vez mais forte, a gente vai tendo responsabilidades maiores, o time vai crescendo, e a gente vai, a gente vai, acaba que perdendo um pouco dessa ingenuidade. A ingenuidade que fez a Bosch começar, sim começar, a Lube começar, o Pipe vai começar, a gente com o tempo vai perdendo um pouco disso. Então, a cultura do sim, para mim, é a primeira coisa que você tem que estabelecer. A segunda coisa, que para mim ela é super importante, e eu acho que a gente vai se repetir, mas realmente para mim a coisa mais importante é pessoas. E daí eu não tenho por que esconder o jogo para vocês. O Pipe Fai está indo para um projeto de Employee Branding, está criando uma área de Employee Branding, por quê? O recurso humano é a coisa mais importante do planeta. É aí que nós quatro aqui concorremos. E a gente quer, sim, que os principais talentos do planeta queiram trabalhar nas nossas empresas primeiro. Porque a gente sabe que o mais valioso é a cabeça dessa galera. É o jeito como você faz. Então, atrair as pessoas certas é a coisa mais importante que você pode fazer. Para mim isso é fundamental e eu não vejo, para mim, sei lá, uma linha final para isso acontecer. Então, encontrar as pessoas certas. A terceira coisa que para mim é super importante, eu fiquei pensando, mas eu achei uma palavra melhor para descrever isso, mas para mim é método. Porque para mim também, acho que não dá para ser ingênuo que, puta, cara, acordei achando que vou ter uma ideia ótima e pronto, inovei e consegui destravar um baita gargalo da minha empresa com uma super ideia. Você tem que ter, sim, uma disciplina, você tem que ter, sim, um certo método para você poder gerar as hipóteses que você quer gerar, mas ser muito bom em executar as hipóteses e conseguir controlá-las corretamente. No PaiPai, a gente passou por um processo, ano passado, enorme de estruturação da era comercial, que a gente conseguiu ter essa cultura. A gente ficou muito bom, sim, em criar essas hipóteses. A gente ainda tem que melhorar muito a forma como a gente faz, como a gente executa e controla essas coisas. Senão, você acaba tendo o famoso falso negativo. A gente acompanhou isso muito no ano passado. Então, também, acho que é super importante você criar uma forma de você poder controlar bem a sua inovação. Porque, senão, você faz uma coisinha aqui, uma coisinha ali, uma coisinha e tal, e você não chega a lugar nenhum. Então, é muito bom saber quais são os gargalos, como eu vou atacar essas coisas, como eu vou medir para saber se eu realmente conseguir fazer a coisa certa. Então, para mim, são esses três principais pontos. Muito legal. Algumas coisas que me passaram aqui pela cabeça para a gente passar para uma pergunta que veio do público, que está totalmente ligada com a questão de talento. Em empresas grandes, a gente tem uma maneira de reduzir o tempo de troca de informação. Na Môndola, a gente tem o que a gente chama de comunidades de práticas. Por exemplo, a gente tem o grupo que quer falar ou tem interesse de falar sobre proteínas. A gente tem a comunidade de práticas de proteínas. Não necessariamente você precisa ser alguém de proteínas ou ter um projeto relacionado à proteína. Mas são grupos abertos de discussão e sempre tem pessoas experts lá para falar do assunto. E lá eles também falam do que está acontecendo. Eu lidero uma das comunidades de práticas da Môndola. A gente tem mais de 500 comunidades de práticas em diversos assuntos. A que eu lidero é a impropriedade sexual. E a gente é o lugar em que a gente fala muito das nossas dores internas e o que a gente pode aprender com os nossos processos internos. No meu caso, é a impropriedade sexual. Então, é uma maneira. Onde que eu acho que a gente poderia ser melhor? Que é o teu ponto anteriormente. Por que não ter comunidades de prática com o ecossistema que está ao nosso redor? Então, acho que talvez seja um ponto para a gente pensar aqui, para a gente se conectar. O outro ponto que a gente estava falando, você colocou muito bem, pessoas, métodos e processo. Inovação não é um processo lineário. Estou vendo o meu professor ali. Ele vai gostar. Mas também não pode ser muito caótico. A gente tem que ter um processo em que a gente passe pela revalidação daquilo que a gente está passando ou está desenvolvendo como inovação. Então, tem diversos artigos aí que falam sobre o assunto. Um dos que a gente estudou, professor, esse semestre, foi do Klein e do Rosenberg, que são dois velhinhos lá de Stanford. Eles já falavam do processo de cadeia linkada. Que não necessariamente você precisa passar por várias caixinhas, numa ordem cronológica, com milestones diferenciados. E eles fizeram esse artigo lá em 1980 e bolinha. E é ainda muito atual. Então, o quanto que a gente não consegue olhar para as coisas de uma forma estruturada sim, engessada não. O quanto que a gente também não consegue colocar isso de uma forma mais fluida, mas com movimentações, não com fluxos necessariamente. Aí, associando um pouquinho com a parte de talentos, a gente recebeu uma pergunta aqui. Deixa eu ver de quem é. É do Rodrigo Marques. Vou ler a pergunta na íntegra aí. Talvez a gente tenha que colocar mais alguns pontinhos. É fato que o profissional entrar para o mercado de trabalho hoje deve, cada vez mais, ter uma mente aberta para promover a inovação no ambiente em que está se inserindo. Isso é de fato. Para vocês, quais as melhores maneiras e recursos para que esse profissional desenvolva essa mentalidade? Como ele adquire, e aí ele coloca aqui, entre aspas, adquirir, este perfil? Eu vou provocar mais aí no painel. Este é o perfil que é fácil de adquirir? Quem se habilita? Olha, eu vou pegar a primeira resposta. Eu acho que as pessoas naturalmente são questionadoras, em geral. E acho que elas perdem isso com o tempo e com a forma e com as grades, vamos dizer assim, que às vezes as empresas esperam que você atue. Então, quando você pega a pessoa recém-formada, por exemplo, ela já vem cheia de ideia. Você pega o estagiário, questiona tudo o que você está fazendo. Isso é muito legal. E eu acho que é papel das empresas, a gente conseguir, dos times, dos gestores, darem esse, cada vez mais, incentivo para isso. Também, se você entra super questionador, você traz várias ideias, todas elas são negadas ou as pessoas acham que você está falando uma besteira, isso desincentiva as pessoas a continuarem fazendo. Então, você tem que ter mecanismo que incentive. E a melhor coisa que eu acho quando alguém dá uma ideia é você voltar e deixá-la fazer. Porque não é uma ideia, porque também acontece isso, às vezes, você tem perfil de pessoas que traz um monte de ideias, mas ela está esperando que uma outra pessoa faça. Não, vai lá. Se você tem tanto a paixão por isso, se você acha que isso é tão importante, vai lá, toma um ownership disso, faz acontecer e aprende você mesmo o que vai acontecer quando você fizer isso. Porque pode ser que dê super certo, mas pode ser que dê errado algumas coisas. Óbvio, você tem que fazer uma gestão do risco do tamanho do que essa ideia pode acontecer, mas se for uma coisa com risco limitado, é ótimo. Às vezes, mesmo que eu, como gestor mesmo, que eu não concorde ou se fosse eu não faria daquela forma, é bom dar o espaço. De repente, eu vou estar enganado e a pessoa vai fazer lá e vai dar tudo certo, vai ser ótimo. E se der errado, ela vai aprender. Ela vai aprender e da próxima vez, ela vai ver isso com a experiência. Na minha visão, a gente tem um desafio cultural que não está só dentro das empresas, mas também está nas escolas e está nas universidades. Eu acho que o perfil de experimentar, de viver, de tentar errar e aprender com a experiência, ele não é muito valorizado na cultura. E isso é uma coisa que precisa e está mudando dentro das organizações. Você não precisa ser o maior especialista para você começar alguma coisa. E, muitas vezes, você ter coragem para começar algo sem dominar vai gerar um aprendizado muito maior do que buscar uma profundidade muito grande ou a perfeição antes de fazer qualquer coisa. e daí, na minha visão, concordo com você que as pessoas naturalmente elas são assim, aquela história do andar de bicicleta. Quando você é criança, você não precisa ler um livro sobre como andar de bicicleta ou fazer um curso para andar de bicicleta. Você pega a bicicleta e começa a andar. Vai ralar o joelho, mas é a forma mais inteligente de se aprender a andar de bicicleta. E acho que, em geral, a nossa cultura dentro das escolas, da universidade e nas empresas é a de querer mandar o cara ler um livro antes de andar de bicicleta. e não tem muito espaço para essa experimentação, para tentativa e erro. E eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa mudar. Porque eu diria que o profissional empreendedor ou inovador é o profissional que tem coragem. É o cara que ele não está com medo de ser mandado embora semana que vem se o negócio der errado. Ele quer fazer aquilo que ele acredita, ele vai lutar por aquilo e ele vai arriscar alto. E, em geral, daí eu falo nas organizações, que é a principal experiência que eu vivo hoje, isso não é incentivado. Na verdade, a pessoa é meio vista como louco. O cara fala, aliás, o meu sentimento é que muitas vezes a gente incentiva a mediocridade. Cara, crie metas conservadoras, faça seus números. é muito mais uma cultura de fazer o planejado do que de criar algo muito novo ou superar. É porque, para superar muito, você também tem o risco de errar muito e ficar muito abaixo. Então, em geral, eu acho que a nossa cultura é de alimentar o médio. Faz lá um negócio realista, não inventa muita moda, seja realista e faça aquilo que você planejou. E, para mim, essa é a grande mudança. E não é simples. Eu acho que é uma questão de cultura mesmo, que vai além das organizações. Eu achei muito legal o que vocês dois falaram. Eu concordo plenamente. Coragem é algo que é intrínseco de quem é inovador. E aí, você está falando tanto no âmbito pessoal, profissional, quanto no âmbito corporativista, corporações mesmo. Só quem inova são aquelas organizações ou pessoas que têm coragem para. Mas uma das coisas que você colocou, Rodrigo, que eu acho que, para mim, é o que eu vejo que falta mais, é o cara ter responsabilidade daquilo. Então, a gente vê muita gente falando vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, não sei o quê. Você pede feedback, fala, 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 fala. Na hora que você dá, fala assim, cara, eu gostei. Vai lá, faz. Opa, eu? Mas eu só dei uma ideia. Eu já escutei isso algumas vezes. Então, o quanto a gente também não está preparado para colocar, de fato, arregaçar a manga e falar, opa, vamos fazer. E a cultura do erro, que está muito ligada com a cultura do sim, vamos fazer, independente do resultado. É a base da ciência, aliás. Ninguém sabe se vai dar certo ou se não vai. Eu estou aqui para experimentar. E é a base da curiosidade infantil. O quanto que a gente tem que manter essa curiosidade infantil latente dentro da gente para continuar inovador. Muito legal. Muito obrigada. Você. Eu concordo 100% que é uma questão de cultura. Aliás, além de uma questão de cultura, é uma questão de momento. porque, como eu mesmo falei, acho que é mais fácil você ter a mente mais aberta quando você é menor, enfim, quando você, às vezes, tem uma responsabilidade um pouco menor, porque, querendo ou não, o teu risco acaba sendo um pouco menor também. E daí, respondendo a pergunta diretamente, como é que a gente pode fazer para manter isso? Como é que a gente faz para procurar essas pessoas e envolver essa questão do perfil? Para mim, é uma troca. Ao mesmo tempo que, e acho que a gente tem que conservar essa ingenuidade, acho que isso é fundamental, a pessoa que está sugerindo essa inovação, essa pessoa jovem que está em termo no mercado de trabalho, ela tem que ter bem a noção de, meu, qual é o risco daquilo que eu estou propondo? Tudo tem um risco, tudo tem uma oportunidade. A gente aprende isso na faculdade, no Japão, o criançado aprende isso na escola. que é a famosa análise SWOT. E daí, você tem que saber muito bem defender a tua ideia, porque daí, do outro lado da mesa, tem uma pessoa que é o gestor, que ele também tem meta para cumprir, ele também tem coisas para entregar, e esse cara também está com a cabeça, meu, onde é que isso pode chegar? Legal, a gente vai gastar um recurso, a gente vai gastar um tempo, isso pode... Eu trabalhei com uma pessoa que, para mim, tinha uma cabeça super boa para essas coisas que falavam, meu, pode dar certo, e se? Tipo, se der certo, a gente pode chegar aqui, esse aqui é o nosso objetivo. O nosso risco é que tal coisa dê errado e esse aqui é o nosso baseline. Para o gestor, essa é uma segurança muito grande. Eu acho que algumas organizações, elas não se prepararam, talvez, e daí, existem esses dois lados, tem a pessoa que vem para propondo e o gestor, para conseguir lidar com essas coisas. Tem alguns gestores, e eu já vi isso acontecer, que se sentem, ameaçados quando alguém dá uma ideia. E daí, é uma questão cultural também. Eu acho que é muito de você saber defender, de você entender o momento, defender a sua ideia, no caso, explicar como isso pode ajudar e o gestor do outro lado da mesa ter essa abertura, ter essa flexibilidade e, inclusive, ele ter a responsabilidade de ajudar essas pessoas a se desenvolver cada vez mais. Por que a gente vê as pessoas saindo das empresas hoje? Não é por salário, elas saem porque elas se sentem amarradas, elas não têm voz. Sério, elas não saem mais para ganhar mil reais em outra empresa. Elas saem de uma empresa e vão para outra porque elas falam nossa, no lugar onde eu trabalho eu não tenho espaço, eu não tenho mais voz, as pessoas não me ouvem. Aí, beleza, elas não te ouvem por quê. Vamos fazer um advogado do diabo. É você que não está conseguindo expressar bem a sua ideia, não está conseguindo defender bem o seu ponto e explicar quais são os riscos e benefícios? É a cultura da empresa, é o gestor que está nessa defensiva, não está querendo assumir o risco? Onde é que está esse ponto? É responsabilidade de todo mundo pensar nisso, botar o elefante na sala e discutir onde é que está o problema. Bem bacana aqui as visões. Eu vou trazer um case real, na minha equipe tem um aprendiz, um melhor aprendiz, e antes de ele entrar na empresa, logo quando ele foi contratado, ele já criou o LinkedIn dele e tal, e aí ele participa de sessões de design thinking, e assim, toda segunda-feira ele tem que ir para o curso dele, enfim, aprender sobre questões empresariais, enfim, mas aí ele fala, nossa, aquele curso é um saco, eu gosto muito mais de vir trabalhar, eu adoro quando eles falam que não tem aula, porque daí eu posso vir aqui, e tudo mais. E daí ele trabalha de terça a sexta, mas essa questão do empoderamento, por exemplo, ele participa de reuniões com os diretores, ele dá a opinião dele, e ele é ouvido, enfim, essa questão de você dar abertura para que as pessoas, elas possam de fato dar as ideias e elas possam operacionalizar essas ideias, é algo que faz as coisas mudarem. Hoje, muito se fala de Learning 3.0, que é um tema que a gente tem usado bastante, a gente criou um programa lá na Simp, que é com nova iniciativa de aprendizado e compartilhamento, só que agora a gente está indo para uma atuada de autorresponsabilidade, porque às vezes as pessoas, elas esperam muito da empresa, que a empresa dê os treinamentos, que a empresa dê as capacitações, só que hoje vários, eu sigo muito o Murilo Ghan, eu curto bastante as coisas que ele compartilha de aprendizado, enfim, hoje as pessoas têm que ser protagonistas, elas não podem entregar a carreira delas para que o gestor faça a gestão da carreira. É assim, elas têm que ir lá, ter coragem de propor, executar, enfim, mas muito na questão de você ser autorresponsável por gerar ideias, executar essas ideias e também você trazer talentos e, de fato, deixar que os talentos possam ser eles mesmos, porque não adianta colocar uma máscara, enfim, porque as pessoas são pessoas e se elas não podem ser elas mesmas no ambiente de trabalho, uma hora isso daí vai dar algum curto circuito. Então, é importante que as pessoas consigam manter a sua própria identidade e elas não tenham que ser outra pessoa dentro do ambiente de trabalho. Então, é algo que a gente valoriza muito, eu pessoalmente valorizo muito a questão de cada um poder ser da forma que é e ponto final. Se a pessoa quiser andar de meia na empresa, eu vou achar estranho, mas anda de meia e eu comecei a ver muita coisa assim, que a pessoa tem que ser do jeito que ela é e ponto final. Se um tiver de gravata e terno, o outro tiver de bermuda, chinelo, ok, todo mundo assim, então, o que vale no final do dia é o que a gente fez de valor, entregou de valor e que sorriso que a gente gerou nas pessoas ao final do dia, senão não vale a pena. Esse protagonismo da carreira é muito importante, porque a gente romantiza muito a questão da inovação e aí os profissionais procuram, geralmente, startups para trabalhar porque acham que é o lugar puf para trabalhar. Eu vou poder levar meu cachorro, vou sentar num puf, vou jogar o totó no meio do trabalho e está tudo certo. Galera, nada se faz sem muito suor, sem muito poder de análise, de criticismo até com relação ao que você está entregando. E se você não entregar nada, o seu superior vai saber. Ninguém consegue esconder isso. Esse é um ponto. O quanto também a gente, enquanto profissional, e aí a gente volta um pouco para o que o Daniel colocou no início da questão, o quanto que as nossas escolas, as nossas universidades também não precisam incluir isso no verbatim da formação do profissional. Por que eu estou falando isso? Porque a gente sabe, diversos estudos falam que muitas das profissões que hoje estão aí, elas vão deixar de existir. e ao mesmo tempo outras surgirão. Se eu fosse uma pessoa, eu, Samanta, fosse uma pessoa extremamente crítica e quadrada na minha carreira, eu jamais estaria aqui hoje. Porque hoje eu trabalho em propriedade intelectual, mas ao contrário do Lui, que é advogado, eu sou química. E se eu não tivesse mente aberta desde o início da minha carreira, eu jamais entenderia isso como um valor e uma rota para a minha carreira. E eu descobri isso, um nicho para a minha carreira trabalhando em propriedade intelectual. E agora eu estou entendendo que sem inovação eu não consigo mais fazer propriedade intelectual. Eu também estou passando por um processo de reinventar-me dentro da carreira. Muito legal todos os pontos. Pessoal, mudando um pouco o foco, porque veio uma pergunta super interessante. A gente falou um pouco do profissional, mas agora vamos falar do ambiente de inovação. A pergunta é da Dessa. A pergunta fala assim, falamos muito em ecossistemas de inovação como o Vale do Silício e Israel, como grandes exemplos. No entanto, sabemos que trazer esses modelos para o Brasil não funciona por diversos motivos. Cultura, história, modelo de trabalho, etc. Aí vem a pergunta dela. Quais seriam os principais aspectos no nosso modelo de inovação brasileira? E aí eu incluo mais uma pergunta na pergunta da Dessa. Será que o modelo que é de fora não serviria para nós? Então, deixo aí para vocês. Essa é bem... bem... Tássica é grossa. Mas eu queria passar uma outra visão. A empresa onde eu trabalhava antes era o Hospital Pequeno Príncipe aqui em Curitiba, que não tem absolutamente nada com startup, empresa centenária, um hospital de crianças, que está trabalhando para cada vez mais inovar. Acho que isso é um sistema muito inovador por si só, mas, cara, é uma empresa já muito mais tradicional. O que eu notei trabalhando lá? Porque eu acho que eu consigo ver o perfil do empreendedor brasileiro bem na prática. A gente não tinha dinheiro. A gente não tinha budget. no Hospital Pequeno Príncipe eu não tinha um software para fazer gestão de clientes, por exemplo, que eram os parceiros que faziam doação para o hospital. A gente não tinha budget para essas coisas. Então, a gente tinha que, literalmente, criar essas coisas. E eu acho que quando você olha para dentro, e daí a gente pode usar vários e vários exemplos, a gente pode usar o exemplo do Alessio, a gente pode usar o exemplo da Boj, a gente pode usar o exemplo do Steve Jobs, foram pessoas que olharam para dentro, para a sua necessidade e falaram, meu, como é que eu posso tornar o meu dia a dia mais fácil? Como é que eu posso tornar as coisas que eu faço uma extensão do meu corpo? E daí, voltando para o empreendedor brasileiro, é um cara que ele não tem vida fácil. E, infelizmente, eu concordo, porque a gente tem um sistema burocrático horroroso, um sistema, meu, tributário que faz com que qualquer pessoa que pensa em empreendedor desista só de querer começar. Infelizmente, isso é verdade. isso torna o cara muito mais resiliente. E eu li um livro uma vez, que eu não lembro o nome agora, que ele falava, depois se eu lembrar eu falo, mas que ele falava exatamente sobre isso. Que esse tipo de ecossistema, esse tipo de organização, ela, no primeiro momento, ela pode parecer uma desvantagem, mas ela prepara a pessoa para ser muito mais forte no futuro. E a gente consegue ver empresas brasileiras que são muito inovadoras. um dos exemplos é a WEG, que fica navegando aqui perto. E para mim, é um exemplo fantástico de inovação. Para mim, por exemplo, o Nubank é uma coisa genial. E tem outros milhares de exemplos. O empreendedor brasileiro é um cara que sim, ele tem vida difícil, a gente tem que aceitar que o nosso ecossistema é ruim, então, beleza, vamos botar o elefone na sala, mas a gente tem que fazer disso a nossa força. Como é que a gente faz? Porque, na boa, eu não acho que a gente é pior que uma pessoa do Vale do Silício, até porque eu trabalho diretamente com pessoas de lá. Eu não acho que elas são em nada melhores que a gente. Eu acho que elas estão em um lugar que tem muito mais investimento, elas se sentem muito mais empoderadas porque, historicamente, o lugar deu as oportunidades para elas. Mas a gente não perde em absolutamente nada para essas pessoas. Eu acho que é basicamente, e pode voltar de novo na questão da cultura, é basicamente a gente voltar, meu, o sistema que a gente trabalha esse é como é que a gente vai fazer da nossa pedra do nosso castelo. Eu acho que é basicamente isso. Famoso fazer a limonada com limão, né? Ou, no nosso caso, cesta caipirinha. Boa. Eu acho que uma coisa que ajuda muito no ecossistema é a medida que a gente vai tendo casos de sucesso. Então, tipo, eu comecei a trabalhar em startup em 2013. Foi no Viva Real, que é um site aplicativo de imóveis. e a gente não tinha tantos exemplos. Estava ali começando o Venture Capital no Brasil, colocando dinheiro, né? E você não via as empresas lá na frente com captações grandes, lançando na bolsa, ou empresas brasileiras indo internacionalmente, como a de Impest tem hoje, né? Que tem presença em vários países, ou o próprio Nubank, do México e da Argentina. Então, eu acho que quando você tem esse exemplo, e acho que pelo menos da cultura do Vale do Silício que eu conheço mais, você tem, tipo, você olha pra frente e vê, cara, dá pra criar. Passaram pessoas e criaram empresas fantásticas. E depois disso ainda tem um fluxo de capital dessa galera que fundou empresas e gosta de investir em empreendedores que estão começando. Mas o caso do sucesso é muito bom. E aí, falando do Nubank, onde eu estou, cara, quando o Nubank começou, o pessoal achava, todo mundo achava que o Davi, os fundadores, o Davi Velhos, que é o fundador, eram loucos. Como assim? Você vai abrir um banco no Brasil? Tipo assim, você vai competir contra uma... Nossos bancos são super bem qualificados, são um dos bancos mais rentáveis do mundo e tal, os nossos bancos tradicionais. Você vai num ambiente com burocracia contra competidores grandes e tal. Ele foi lá e fez. E aí, isso, ao longo do tempo, gera uma motivação para que outras pessoas vão e tentem atacar mercados que são burocráticos, são difíceis, mas que, se alguém fizer e fizer bem feito, consegue mudar aquele mercado. Então, eu acho os exemplos fantásticos. Tanto o exemplo para que as pessoas se motivem, como o fluxo de capital que isso gera de reinvestimento. Você falou uma coisa interessante, a burocracia. A gente, de fato, está num país que é muito burocrático e que tem diversas deficiências de ambiente jurídico, inclusive, infelizmente. Mas, também nos dá a oportunidade para ser muito forte em um ambiente que não é assim. Então, quem vence aqui, cara, vai ser um foguete lá fora. Acho que esse é um primeiro aspecto que a gente tem que pensar muito. Se a gente consegue inovar aqui, a gente consegue fazer em qualquer lugar, porque vamos combinar. É um ambiente realmente inóspito. Mas, para dar um pontinho para a gente, o quanto também a gente não pensa em como a gente está facilitando o nosso dia em formar esse nosso... tentando voltar um pouco para a pergunta da pessoa, da Dessa. Como formatar o nosso sistema, o ecossistema de inovação, o quanto a gente também não consegue influenciar o nosso Estado para que isso aconteça de forma melhor. A gente tem aí o marco legal da inovação, que ajudou em um monte de aspectos, conseguiu dar subsídios jurídicos para aproximar alguns atores da inovação, mas o quanto a gente está feliz com isso. Realmente funcionou? Está realmente tirando o papel da nossa frente? Fazendo essa fluidez do ecossistema de inovação funcionar? Talvez, para responder a Dessa, a minha contribuição no panel é o que a gente consegue observar como população e como profissional a ponto de bater lá na todas as câmeras senadas que a gente tem e falaram assim, cara, não está funcionando. Se me desculpa, mas vamos mudar essa lei aqui, vamos propor, quem é que a gente está colocando lá para representar a gente para fazer as políticas públicas para acontecer ao nosso favor? Porque eu entendo, o salmão consegue nadar contra a maré um tempo e sobreviveu milhares de anos assim, mas tem um monte de salmão que morre no meio do caminho e o quanto a gente está perdendo salmão valioso no meio do caminho aqui, porque a gente não tem um ambiente propício para a inovação. As suas contribuições. Muito bom, Samantha. Essa questão de ecossistema de inovação, que nem, por exemplo, o fato de se ter uma presença global que nem a Pipefai lá no Vale do Sul, a Bote, na Alemanha, o Nubank agora expandindo para outros países, a Mondeleza que já nasceu internacional, já traz essa questão de você ter uma diversidade maior, enfim, de você não olhar só o local e sim olhar para fora e ver algo muito maior, já propicia para que tenha algo mais inovador, enfim, um olhar diferenciado para as coisas. A questão do Brasil que eu vejo é que, por exemplo, Vale do Sulício, Israel, eles têm feito um marketing estratégico muito forte para falar do que eles estão fazendo por lá. No Brasil, eu não vejo isso tão forte. Antigamente, eu ouvia falar muito do porto digital no âmbito de tecnologia, hoje eu já vejo falar do Vale do Sulício, o pessoal bastante de Florianópolis e vários outros, como, por exemplo, o Vale do Pinhão e agora o Cuybanks tendo se tornado unicórnio e startups que vêm oxigenando a questão de negócios de grandes empresas com startups. E eu vejo que a coisa vem se fortalecendo aqui. Eu acho que talvez o que falte é uma autoestima maior nossa, porque, assim, questões governamentais, enfim, várias... Às vezes, a gente não tem orgulho de falar aqui, tipo, ah, dado esse cenário econômico-político, enfim, que nós somos brasileiros. Mas muita coisa legal está acontecendo. A gente tem que olhar com orgulho e falar, olha, vamos ver o que está dando certo e mostrar isso lá fora também. Não é só as coisas ruins, porque, geralmente, nas notícias saem as coisas ruins também para os outros países. Mas a gente tem que mostrar esses cases de sucesso cada vez mais e aumentar a autoestima mesmo e mostrar como que a gente tem feito aqui também. E hoje, nessa onda de meetups cada vez mais, acontecendo, enfim, eu acho que isso tem trazido uma grande oportunidade de a gente externalizar isso. E cada vez mais, no mundo globalizado, tudo é mais fácil, não tem mais essa questão de tudo vai muito rapidamente para a internet. Planeamente. Acho que falta um pouco a gente olhar e reconhecer as nossas fortalezas e comemorar e comemorar os nossos sucessos. O quanto a gente também deixa de reconhecer e deixa de comemorar aquilo que a gente tem de bom. Eu venci, apesar do Brasil. Ou eu venci no Brasil, apesar do Estado, melhor dizendo. Legal. Eu queria contribuir... Primeiro, eu concordo 100% que a gente tem várias características que são muito favoráveis. Essa questão da flexibilidade de se virar, fazer acontecer. A gente tem isso mesmo e dentro das multinacionais a gente é reconhecido por isso. Então, por exemplo, executivos brasileiros que vão para a Alemanha, vão para os Estados Unidos, normalmente, eles têm muita facilidade em trabalhar lá e conseguem se destacar com velocidade. Eu vejo isso acontecer com frequência dentro da Bosch, por exemplo. Então, eu acho que sim, a gente tem características muito fortes que contribuem. Eu também sinto que a gente está em um bom momento, se pegar os casos que estão acontecendo, eu acho que está começando a inundar com investimento também, capital já está começando a deixar de ser um problema, um gargalo. Então, eu acho que a gente está em um bom momento. O que eu acredito que é a grande mudança que pode realmente mudar o jogo e fazer a gente se aproximar desses hubs de referência e Vale do Silício e Israel. De verdade, eu acho que essa questão da colaboração mais intensa é isso que faz a diferença. E aí, eu vou falar do que eu vi em Israel e eu fiquei muito impressionado. Eu acho que a gente ainda tem uma cultura aqui muito de querer o bolo inteiro. Esse é o meu, aquilo que eu falei do Silo antes, eu quero o bolo para mim. E a gente precisa entender que muitas vezes é melhor você ter um pedaço do bolo do que não ter bolo nenhum. E aí, eu vou contar um case que eu vi pessoalmente lá em Israel e fiquei impressionado. Eu fui visitar o Tecnion, lá que é a universidade, que é como se fosse o MIT deles. Primeiro que a competência tecnológica e a profundidade que eles conseguiram desenvolver lá é impressionante. Mas, o que eles decidiram? Que as patentes, elas são 50% dos pesquisadores, por exemplo. Então, isso já é a universidade falando melhor eu dividir o bolo do que não ter bolo para mim. E aí, um dos pesquisadores lá desenvolveu uma tecnologia para o carro autônomo. Existem lá organizações que eles chamam de tech transfer. Então, são empresas ligadas à universidade que incentivam a comercialização da pesquisa. Então, os professores, eu tive algumas aulas lá, os professores contaram que eles são infernizados por esse tech transfer para registrar o máximo de patentes possíveis e o tempo todo eles estão analisando se essas patentes elas podem ser aplicadas em uma grande empresa, negociadas, mas de uma forma inteligente com uma grande empresa para que a universidade ganhe com a empresa ou se aquela patente ela é melhor para a criação de uma startup. Então, por exemplo, esse pesquisador que criou uma tecnologia para o carro autônomo, o tech transfer falou isso é uma startup. Isso não é comercialização para uma grande empresa. Mas, para essa startup dar certo, a gente precisa de alguém do mercado. Então, eles convidaram o pesquisador para ser o CTO, o diretor técnico, e trouxeram a pessoa do mercado automotivo para ser o CEO. Então, é um cara que conhece, que trabalhou em uma grande empresa, que tem relação nesse mercado, tem network, e montou uma startup de sucesso que se chama Mobili. Essa Mobili, ela recebeu rodadas de investimento diversas. A primeira da universidade, acho que em torno de um milhão de dólares. a universidade investiu para incubar essa startup dentro da universidade, com uma participação significativa na startup logo no início. O que aconteceu com essa startup? Ela fez o buy the book, parece que é certinha a teoria, fez uma rodada de 10 milhões de dólares, depois 100 milhões de dólares, e a universidade continuou lá com uma boa participação, e no final das contas ela foi vendida para a Intel por 15 bilhões de dólares. 15 bilhões de dólares. Eu visitei a Mobili lá em Israel. Esses 15 bilhões de dólares, eles geraram financiamento para a universidade para construir prédio, laboratório, muitos anos de operação. Então, algo que começou com essa atitude de vamos dividir o bolo desde o início, trouxe um retorno para todo mundo que está envolvido nessa cadeia. Então, foi bom para a universidade, foi bom para os investidores, foi bom para o pesquisador, foi bom para o profissional da grande empresa que foi ser um CEO e foi bom para a Intel que é uma multinacional. Isso gerou emprego, gerou tecnologia. Então, para mim é um exemplo muito claro. E esse é só um exemplo, eu vi dezenas lá. Isso é uma coisa que está acontecendo lá o tempo todo. E não é porque as pessoas lá são melhores do que as pessoas aqui, mas porque realmente eles conseguiram criar uma forma que o ecossistema colabora muito ativamente e as pessoas estão dispostas a dividir o bolo e isso está criando uma multiplicação impressionante. Então, isso é diferente, isso eu não vejo acontecer aqui e eu acho que essa é a grande mudança que pode alavancar a inovação. É bem interessante esse caso, porque toca em alguns aspectos que a gente tem alguns mitos. O primeiro mito que cai é que a universidade não deveria patentear e a gente acabou de ver que não. Na verdade, se a universidade produz algo que de fato é importante para o mercado, por que não? Patentear e monetizar. É um conhecimento que é válido fazer essa troca, esse tech transfer. E tem diversos casos em que esse tech transfer é saudável e precisa ser saudável para ambas as organizações envolvidas ou mais, às vezes tem mais. O que a gente tem que tomar um pouco de cuidado é que a universidade não pode sobreviver de tech transfer. A gente entende isso. A universidade tem o papel de formar pessoas, tem também o papel de fazer o proof of concept de várias tecnologias que estão ligadas com a ciência básica, mas também não pode deixar de esquecer que essas pessoas que ela está formando, ela está formando para o mercado. E se ela conseguir trazer esse tipo de visão, porque, você bem falou, são pessoas que têm qualificações parecidas, não são pessoas que necessariamente são mais espertas ou mais experts, mas eles conseguem ver a situação por um prisma diferente. E aí conseguem fazer as conexões trabalharem em favor delas e em favor da sociedade. Porque esse exemplo é belíssimo. Se fosse um exemplo nosso de uma universidade pública, olha o retorno que a gente está dando para a sociedade dentro da universidade, eu estudei química na Unicamp. E tem um caso lá, um único caso que eu conheço, eu não vou falar os números porque eu não quero ser injusta, mas tem uma patente de um professor de química que foi também licenciada e os números foram absurdos a ponto de contribuir para a expansão do Instituto de Química da Unicamp. Então, quando eu fui lá a última vez, eu falei, caramba, isso aqui está diferente. O cara falou, é dinheiro daquela patente. Então, o quanto que a gente também não precisa olhar com carinho. Eu, se for falar de patente, aí a gente fica com o resto da vida. Várias vezes, quando eu recebo estagiários e novos colaboradores dentro da companhia, o pessoal fala assim, vai lá falar com a Samanta para você saber o que pode e o que não pode fazer para fazer a interação com universidades e empresas de fora. Eu não coloco regras, eu coloco perspectivas para a gente poder gerar as expectativas corretas. Muito se falou aqui em alguns painéis como lidar com propriedade virtual, se tem que transmitir confidencialidade, agreement de confidencialidade ou não, enfim, isso é um aspecto que a gente cuida caso a caso e não pode, de maneira nenhuma, parar o nosso desenvolvimento, mas também não pode ser negligenciado. Porque, se a gente não cuidar, eu tenho certeza que vem um japonês e patenteia e não deixa mais a gente colocar, coloca um depósito de patente e não deixa mais a gente fazer. Então, as regras do jogo são essas e a gente tem que jogar de acordo com as regras do jogo. Então, quem for estudante aqui na plateia, comecem a ler patentes também para direcionar as suas linhas de pesquisa. Eu passei para todo mundo já? Acho que sim. Alinhado com isso, está muito alinhado com cultura. A gente falou de como montar um ecossistema. Vamos falar nacionalmente. Vocês conseguem avaliar alguns avanços ou, se não tem avanço, quais são os percalços no nosso ambiente nacional de inovação, baseado nas experiências de cada um aqui? Eu acho que a gente avançou, apesar de você, amanhã. Quais são os avanços que a gente percebe no nosso ambiente nacional de inovação? As perspectivas de vocês. Eu percebo que tem avanços, ao mesmo tempo que algumas coisas ficaram um pouco mais paradas. Eu vejo a questão de editais de fomento e inovação. Teve uma época em que o governo estava bem aberto a isso. Tinha vários editais da PNEP e tinha várias oportunidades de inovar com a fundo perdido. Mas até pela questão econômica. Eu vejo que, hoje em dia, é mais difícil encontrar esses editais, é mais difícil a questão de ter esses recursos. Mas, no âmbito de ecossistemas de inovação, hoje tem muito mais ambientes colaborativos. Lá em São Paulo tem o Cubo, Nova Abrá, e cada vez mais distrito, Fintech. Você vê um darel de lugares para você ir lá fazer conexões com startups, governo, corporates, enfim. Aqui em Curitiba também, o distrito, esse ano, o Cria, o Conector da Bosch, enfim. Quando se vai também para Porto Alegre, também tem um ecossistema forte, eles estão bem integrados ali, também, a questão do pessoal de Araucá, de... Como que chama da região do vinho ali, perto de Porto Alegre? Eles se chamam de Vale do Sulício ali, mas envolve Porto Alegre e algumas regiões ali, vinícolas, que eles têm feito negócios em conjunto, também têm contado. E também até a questão de premiações de inovação. Então, hoje, esse ano teve aquele do valor econômico da PwC e muitas empresas nossas no ranking. A questão do 100 corporates em startups, eu vi que a Bosch figurou ali entre os principais, até os prêmios ali que o pessoal do Nubank trouxe, do Pipefine, enfim. e também premiações, hoje tem muito mais premiações a nível nacional, com viagens internacionais. Então, o Prêmio Nacional de Inovação, eles deram viagens para ecossistemas da Suíça, Alemanha, enfim. Então, hoje tem-se uma abertura maior também, por mais que não tenha o recurso agora vindo de forma, só escrever o projeto, ter uma inovação, enfim, hoje é um pouco mais difícil esse acesso, mas ao mesmo tempo hoje está mais colaborativo. Eu vejo que as empresas estão se movimentando mais para fazer a coisa acontecer independente do governo. Então, isso tem trazido uma celeridade maior para as coisas. Do meu lado, eu destacaria que eu acho que a gente tem um ambiente de incentivo ao empreendedorismo maior também, nos últimos anos. Tem gente até que brinca que nos Estados Unidos o sonho é ser o cara que criou uma startup no Brasil, era ser jogador de futebol. Eu acho que até pelos casos de sucesso, isso está começando a fomentar, eu sinto até conversando nas universidades, eu escuto mais alunos falando que vão empreender, e não tanto aquele negócio de que eu quero fazer um concurso, ou meu sonho é trabalhar em uma empresa como a Bosch. Eu vejo que as pessoas estão mais dispostas e estão sendo incentivadas ao empreendedorismo, isso é essencial. Eu comentei um pouco, eu acho que a questão da disponibilidade de capital de investimento, venture capital está aumentando, também é um resultado do trabalho duro de quem está criando os casos de sucesso aqui. E do lado da multinacional, eu destacaria, ou das grandes empresas, eu destacaria também uma ousadia de desenvolver desenvolver a inovação, não só aplicações, por exemplo, eu trabalho no ramo do automotivo, e dentro das multinacionais até, ainda existe isso, mas eu diria que está mudando, a questão de que quem está aqui no Brasil é só para fazer pequenos ajustes, aplicações, a gente brinca lá, as tropicalizações, e até as tropicalizações não é fácil de argumentar, muitas vezes, vem de fora, precisa mesmo, e eu sinto que a gente está começando a criar espaço para fazer mais do que isso, e eu posso trazer o exemplo da Washington, a gente está batalhando muito para ter mais autonomia localmente, para realmente criar soluções a partir dos problemas e da realidade da nossa região, do Brasil, dos usuários que estão aqui, e aí isso faz com que a gente consiga avançar, não só fazer pequenas adaptações ou melhorias, mas realmente criar coisas novas, mais adjacentes, e disruptivas, e esse espaço é essencial para que a gente consiga amadurecer também o nosso ecossistema de inovação. Eu acho que um ponto que eu queria adicionar é, acho que nessa linha da evolução das startups ao longo do tempo, no começo, quando estavam aparecendo aqui os primeiros investimentos, quase todas as startups brasileiras eram a cópia de algum modelo bem sucedido em outros países, e aí você lançava no Brasil algo parecido. E aí acho que isso tem evoluído, que você falou, um segundo passo, que é, não, vamos pegar algum problema bem brasileiro e vamos atacá-lo, e agora acho que está em uma terceira curva disso, que acho que vai fazer um dos exemplos, faz uma solução global, não vamos pensar só Brasil, já vamos pensar que a gente pode levar isso para vários países do mundo, e aí tem algumas empresas nesse modelo. Eu tendo a pensar sempre como iniciativa privada antes do governo, mas eu até acho que o governo tem alguns exemplos, tem vários exemplos negativos, a gente sabe, mas tem um positivo de onde eu trabalho, que é o Banco Central, tem feito muitos avanços para aumentar a competição no mercado, então a guerra das maquininhas, que já virou, já virou, assim, uma guerra de vários anos, aí está cada vez evoluindo mais, vem muito do que o Banco Central fez para fomentar a inovação, e a gente vê grupos, tem grupo de trabalho de Open Banking, tem grupo de trabalho de pagamentos instantâneos, que o Nubank participa ativamente junto com o Banco Central, e eles chamam, não só o Nubank por ser uma startup maior, vamos dizer assim, mas várias das startups menores para participar dos grupos também, então acho que é um exemplo bem sucedido, mas eu acho que muito disso, talvez para investimentos de mais longo prazo, de pesquisa mais avançada, vou dar um exemplo de remédios, que você fica muitos anos investindo, talvez precise de um papel governamental mais forte, mas acho que para as startups, vamos falar mais comuns, digamos assim, eu acho que a iniciativa privada cumpre bem o papel, e acho que esses cases ajudam tanto no investimento maior de venture capital, quanto nos anjos, que cada vez tem uma participação mais ativa, e as pessoas veem o caso de sucesso e querem investir em alguém que só tem uma ideia inicial, e às vezes a gente não coloca em perspectiva, mas o Brasil é disparado o maior mercado de startups da América Latina, então o SoftBank fez o fundo lá de 5 bilhões para a América Latina, acho que mais de 50% vai ser investido no Brasil, então se você pegar o investimento geral de venture capital na América Latina, é mais de 50% no Brasil, tem México, Colômbia e Argentina, e às vezes a gente está aqui no nosso mundo e a gente vê, putz, não tem essa visão tão clara, tá, beleza, a gente é bem menor que o Vale do Silício ainda, mas quando a gente compara com a América Latina, o crescimento é absurdo, se você pegasse 5 anos para trás, não existia praticamente nada disso, então, o que será daqui a 5 anos, né, mas eu concordo que o governo pode ajudar mais, mas acho que a gente está num cenário bem positivo de crescimento. Acho que o que é interessante é o seguinte, quem está fora do Brasil reconhece o nosso valor, e a gente tem que passar a reconhecer com um pouco mais de carinho também, então, por que não trazer inovações feitas por brasileiros para o mercado brasileiro? Já funciona, se for para fora, ótimo, mas a gente tem que resolver a nossa dor, né, a nossa dor de barriga interna. Eu levei uma puxada de orelha, eu acho que eu esqueci de entrar no painel e falar quais são os desafios de inovação da Mondulis. Então, eu agradeço aqui, a pergunta veio da Michelle, eu vou ter que falar, que eu esqueci mesmo de falar. Michelle, me perdoa, quando você é moderadora, você tem que escutar quem está falando, olhar as perguntas, formular a próxima pergunta, eu realmente esqueci. Para te responder, quando você pensa em alimentação, você fala assim, ah, empresas que trabalham com alimentação não vão ter problemas, porque as pessoas precisam se alimentar para sempre, certo? Na verdade, não. Acho que a Mondulis entendeu que existe uma mudança de hábito na forma em que as pessoas estão se alimentando. Os hábitos estão mudando porque há mudanças profundas em como as pessoas trabalham, em como as pessoas se locomovem. E isso, indiretamente, traz para a alimentação mudanças de hábito também. Então, a gente teve aqui no painel, em um dos painéis de ontem, o pessoal do iFood falando. O iFood, para mim, na verdade, minha opinião pessoal, é uma empresa que soube avaliar muito bem a necessidade do consumidor em relação a como levar comida para esses consumidores. O nosso desafio está muito ligado em que tipo de comida os nossos consumidores vão querer comer. E, no nosso caso, que tipo de snack? Porque eu não faço macarrão, eu não faço salada, eu faço snacks. em que momento esses consumidores estão comendo esse tipo de... consumindo esse tipo de produto? O porquê? Como esse tipo de produto tem que ser oferecido? Qual a embalagem? Porque, cada vez mais... E tem uma pergunta aqui, que acho que é a próxima, que a gente vai falar relacionada à sustentabilidade. Como que eu ofereço num mundo cada vez mais digital, em que as pessoas estão cada vez mais espaçando as suas principais refeições do dia e passando a comer mais snacks. Mas aí você fala, puxa, snacks não é saudável? Pode ser? Pode não ser. E aí, será que o meu consumidor quer saudável todo o tempo também? Então, a Mondo, elas têm como desafio principal entender como fornecer o snack correto para vocês. Se vocês lembrarem lá no vídeo, ele fala, snacking made right é fornecer o snack correto no momento correto que você queira comer aqui, independente do que seja. E aí abre uma imensidão de oportunidade. Então, um dos nossos desafios também é criar um foco. Porque, imagina, é uma... possibilidades infinitas aí. Espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Bom, uma pergunta que estava aqui, eu não vou lembrar agora quem foi que fez... Deixa eu ver se eu consigo... Ah, aqui, achei. É do Pedro Chaves. Pergunta é, gostaria de saber a visão das empresas em relação à inovação e sinergia ao futuro do planeta. Sustentabilidade. Faz todo sentido a pergunta. Dado o momento que a gente tem aí com diversas discussões em relação, já citei algumas coisas aqui com relação à Mondelez, um dos principais desafios que a gente tem é em relação às embalagens e a gente tem investido pesadamente nessa questão. Então, tanto em avaliar o que a gente tem de tecnologia interna e conhecimento interno para, de repente, até de tirar embalagens de alguns insumos que a gente tem quanto avaliar novos materiais. E aí, tem uma outra pergunta aqui que está relacionada à pesquisa básica dentro das empresas. Se isso tem ou não espaço. Eu diria que sim, tem, porque como é que você vai criar novos materiais sem ter acesso à pesquisa básica? Então, já comecei. Não vou levar mais outra puxada de orelha quem é que quer responder. Bom, eu acho que tanto a questão da sustentabilidade quanto a questão da diversidade estão muito em alta hoje. Para mim, essas duas questões têm que estar em alta, porque a causa é extremamente justa. A gente vive realmente num planeta que não é sustentável e a gente vive num planeta que é desigual. Então, são dois problemas que a gente tem que são super... As questões são super autênticas. Na minha visão, é quase que uma questão de sobrevivência. Eu lembro da época que eu trabalhava no hospital pequeno príncipe, várias das empresas que a gente tinha parceria, elas falavam, olha, eu estou fazendo uma parceria com você, mas também porque os meus clientes exigem que, para que eu seja fornecedor deles, eu apoie o projeto social. Então, eu, até por mais que pode ter parecido que eu sou pessimista, metendo o pau no governo, mas eu acho que tem um cenário super positivo nesse lado que eu realmente acho que essas questões são autênticas e a gente está se preocupando cada vez mais com isso. Não se falava há muito pouco tempo atrás sobre diversidade no ambiente de trabalho. Não tinham comunidades, por exemplo, diversidade dentro do ambiente de trabalho que são criados inclusive pelos próprios funcionários. Sempre se esperou que isso fosse uma coisa top-down. então, eu acho que, primeiro, uma questão mesmo de sobrevivência mesmo, a gente tem que pensar nessas coisas e, ao mesmo tempo, eu acho que tem que ser uma coisa autêntica. Quando você for colocar algum tipo de política na sua empresa, você não pode fazer com que isso se torne um troféu. Tipo, ah, legal, a gente está apoiando um projeto, alguma coisa assim, só para a gente poder botar um quadro na parede. Não, essas coisas têm que ser internalizadas sem fazer parte da sua cultura. acho que o como é uma segunda coisa, mas se você não faz isso, acho que você não está no século XXI. A gente vê grandes exemplos de empresas que realmente se preocupam com isso e fazem disso o seu ideal e fazem disso a sua marca para, enfim, tanto para os seus clientes quanto para os seus funcionários também. Excelente, Giovanni. Eu esqueci só de falar, a gente tem, imagine um mundo sem chocolate e a gente tem visto muitas pessoas falando que o cacau no mundo está acabando. Então, um dos programas de sustentabilidade que a Mondeles tem chama-se Cocoa Live e é público. Todos os nossos números são publicados de tempos em tempos. Se vocês entrarem no nosso site, tem um link lá do Cocoa Live e vocês vão saber mais. Mas a gente, de fato, a gente vai até o produtor do cacau e ensina o produtor como produzir sementes de maior qualidade, como evitar pragas, quais são as espécies de cacau que produzem mais cacau por árvore. Enfim, é de fato dentro da fazenda e a gente contrata engenheiro agrônomo para fazer isso, não é? Alguém que é funcionário da Mondeles que vai lá e faz isso e eles são chamados de embaixadores do cacau. e isso, para ser justo, não é uma iniciativa somente da Mondeles, tem diversos fornecedores, a Barriga Aleboa é o maior deles, apoiando e atuando com a gente nisso. Então, fiquem tranquilos, não vai acabar o cacau do mundo. Lá na SINC, o que nós temos é, nós somos signatários há muitos anos lá com relação ao Pacto Global e também surgiu alguns, não deve fazer mais do que, teve no passado, mas voltou com mais força o SINC Eco, que é uma iniciativa dos próprios colaboradores. Então, hoje não tem mais copos descartáveis, é todo copo do lado da cozinha, de plástico, enfim, nem canecas de café também, enfim, e a gente tem um programa que é o SINC Eco e a gente tem participado também de iniciativas da própria FIEP, enfim, orientado aos objetivos de desenvolvimento do século. Mas eu vejo que nós estamos aprendendo também com outras empresas como fazer, como essa questão do desenvolvimento de software é uma questão de, mas tem a questão de energia também, computador, não tem tanto essa questão de resíduos, enfim, a gente está vendo como que a gente pode também contribuir mais para o planeta e o SINC Eco é uma iniciativa que surgiu para dar mais força nesse sentido. e no âmbito de diversidade, na próxima semana, na segunda, tem um evento em conjunto com a Bosch, com a Volvo, Exxon, PUC e SINC, que vai ser lá na FIEP, que é um evento de diversidade 4.0, que é um evento que vem trazer discussões também sobre o protagonismo feminino nas organizações e também questões disso. E na terça tem o Tech Ladies também, que é uma iniciativa da Confiatec, que vai ser, a gente está cedendo o nosso passo num evento nosso, mas também nessa pegada de diversidade. Legal. Do lado da Bosch, eu queria mencionar duas frentes. Sustentabilidade é uma questão central para a empresa. A primeira questão é que, recentemente, o CEO global da Bosch, ele assumiu publicamente um compromisso de que a empresa se torne CO2 neutro, acho que, não me lembro o ano exato, mas se não me engano é 2025. Então, é uma meta muito ousada, eu mostrei para vocês lá, tem centenas de plantas no mundo inteiro e todo mundo vai ter que trabalhar muito forte para garantir que a empresa se torne CO2 neutro e foi a primeira grande indústria a assumir um compromisso desse global. Então, mostra a preocupação da Bosch com isso e também a questão de usar a tecnologia para que isso seja possível. Então, é realmente muito ligado à missão da tecnologia para a vida. No segundo ponto, a gente está trabalhando em desenvolver novas soluções para o agronegócio, para aumentar a eficiência no agronegócio, na produção de alimentos e tem uma série de soluções que contribuem para o meio ambiente. Eu vou citar só uma delas. É uma tecnologia que pode reduzir em até 70% a aplicação de químicos na agricultura. Então, realmente ter muita precisão de onde é necessário, qual é o químico necessário e aplicar só na planta correta, não isso de como é feito hoje que é aplicar em toda a cultura. Então, essa é uma iniciativa também que eu acredito que seja muito relevante para o futuro da sustentabilidade. Muito legal. eu tenho uma curiosidade. Essa meta super ousada está ligada com a meta do governo alemão? Porque eles também têm uma meta super ousada de diminuir o uso de combustíveis fósseis lá, onde a América estava falando até 2020. Enfim. Com certeza. Tem relação com as iniciativas alemãs, mas teve uma decisão de antecipar isso. ser a primeira empresa a chegar na neutralidade. Melhor. Acho que do meu lado não é tanto na linha dos impactos ambientais. A gente tem dentro dos nossos escritórios uma preocupação obviamente com material reciclável e tal, mas acho que o principal para a gente é na linha do social. E é como a gente empodera as pessoas e como a gente faz com que eles tenham mais controle financeiro. Então, o impacto social das pessoas tendo controle das suas finanças é muito grande. Então, se pegar alguns anos atrás no Brasil, uma pessoa que estava negativada não conseguia nem abrir uma conta em banco. E nunca existiu esse tipo de restrição. Era só porque o modelo dos bancos tradicionais é que se eu não puder dar crédito para essa pessoa não vai suportar os meus custos, então nem abre a conta dela. Então, você chegava no banco e você era negado, você não abre conta aqui e você, anos cinco grandes, não abrir, não podia abrir em lugar nenhum. E isso não acontece mais, não é só o Nubank que faz isso, são várias outras empresas, mas hoje em dia todo mundo pode ter uma conta, pode ter uma conta digital, pode ter lá no interior a mil quilômetros de uma agência. Então, esse é o primeiro passo, você dá o acesso e a outra forma é como você trabalha crédito de uma forma sustentável, que é muito difícil. Quem faz bem acaba fazendo tanto por benefício da própria empresa quanto por benefício das pessoas e dos clientes, mas é algo que a gente, o Nubank tem evoluído ao longo do tempo, algumas pessoas até falam que a gente é meio conservador nesse aspecto, nossa, não aprovaram o meu cartão, o meu limite não aumenta nunca e tal, talvez alguns de vocês tenham essa preocupação, mas a gente costuma, a gente tem cada vez mais tentado aprovar mais gente nos cartões de crédito com limites menores para que as pessoas aprendam ao longo do tempo e à medida que eles vão mostrando o comportamento de pagamento bem sucedido, eles consigam dar crédito maior. A gente também acha que é uma responsabilidade pegar um universitário e dar um crédito de 5 mil reais e ele não vai pagar e vai ficar negativado por muito tempo. É ruim para a empresa, é ruim para a pessoa, é ruim para a sociedade como um todo. Então, é nessa linha que a gente tem trabalhado. Nossa, que interessante isso, porque vou chamar vocês de conservadores mas realmente eu jamais pensaria que alguém ia falar alguma coisa com relação ao conservadorismo do Nubank. Acontece no limite às vezes, que as pessoas falam assim, nossa, mas o meu outro banco me dá 20 mil reais de limite, vamos dizer, tipo disso, ah, vocês me dão 10. Porque a gente está preocupado realmente de que se você gastar 20 mil, você não vai pagar e vai ser ruim para mim e para você. Para ele do que para a pessoa do que para o Nubank, com certeza. Que legal, que interessante. pessoal, a gente está chegando no fim do nosso painel. Eu agradeço demais todo mundo, agradeço muitas perguntas. Várias outras chegaram aqui, a gente não vai ter tempo de cobrir, todas muito interessantes. Se fosse para resumir o nosso painel, eu diria que sim, inovação é essencial, sim, inovação dói, não é fácil de fazer, precisa de muita conexão, precisa de muita mente aberta, precisa de um ecossistema. Não, o nosso ecossistema não é o ideal, mas só depende da gente fazê-lo ficar ideal. E quando a gente fala a gente, não é a gente aqui sentado na frente, todo mundo. Todo mundo aqui tem responsabilidade. Então, se fosse para deixar uma mensagem para vocês, é o que eu, Samanta, Daniel, Rodrigo, Noga e Giovanni, o que eu estou fazendo para fazer o meu país e a minha empresa ou eu inovar? Às vezes, com coisas muito simples, não precisa de ciência da NASA e nem virar um super inventor, a gente inova e a gente adressa uma dor. Então, eu agradeço demais vocês. Muito obrigada por vocês, pela paciência e é isso aí. Música 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 Música